Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda moeda de um cruzeiro do ano de 1978. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações. Para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda moeda aqui no canal Neri Coleções Oficial. Está aí pessoal, a moeda de um cruzeiro do ano de 1978. Temos aí a escrita, cruzeiro número 1, a data de cunhagem, o ramo aqui do lado, pessoal. Viramos aqui, temos aqui uma efinge sendo representada por uma imagem feminina, a escrita Brasil aqui. Uma estrela de cinco pontas aqui em cima e outra estrela nessa parte aqui de oito pontas. Pessoal, é uma moeda de origem do país Brasil, deu um cruzeiro, os seus valores e denominações. Os seus anos de cunhagem, essa moeda aqui pessoal, ela foi cunhada, esse desenho aqui, teve as cunhagens nos anos de 1970, 74, 75, 76, 77 e 78. Ela fez parte do período monetário cruzeiro, que iniciou nos anos de 1942 e foi até nos anos de 1986. Foi uma moeda que teve uma circulação normal, ela tem seu formato redondo, a sua composição é feita de cupro-níquel, pessoal. Ela tem o bordo serrilhado, um alinhamento moeda de 180 graus. Estamos nessa posição, viramos, alinhamento moeda, tem o peso, tem o alinhamento moeda de 180 graus, viramos aqui, 180 graus. Tem um peso de 10,25 gramas em peso, um diâmetro de 29 milímetros no diâmetro, é uma moeda grande pessoal, e uma espessura de 2 milímetros na espessura. Vamos comentar pessoal, de valores, temos um catálogo aqui como referência, que catálogo sempre é uma referência pessoal. Para uma base de uma boa negociação, uma boa conversa para troca. Temos aqui, vamos descer aqui, um cruzeiro, subindo aqui os anos 1978. Foram cunhadas 77 mil peças pela Casa da Moeda do Brasil e distribuída pelo Banco Central. 77 mil peças só pessoal, e comentam que foram cunhadas 77 mil, mas distribuída pelo Banco Central não foram isso tudo não pessoal. Não teve esse tanto de moedas distribuídas não. Então por isso que essa moeda do ano de 1978, ela se torna difícil de encontrar. MBC 7 reais, Soberba 15 reais e Flor de Cunho 40 reais. E a tendência pela dificuldade de encontrar o valor é para aumentar pessoal, nos anos subsequentes. Temos uma observação aqui em cima pessoal, ano de 1970 tem moedas com reverso, reverso horizontal, olha como o valor vai para mais. MBC 40, Soberba 80, Flor de Cunho 170, reverso invertido, valor aumenta mais ainda. Então fica essas observações aí pessoal, pode plantar essa parte aqui para vocês conferirem as suas moedas aí na sua coleção. Bacana? Então é isso aí. Voltando aqui pessoal, a moeda, apresentamos para vocês aqui no canal Neri Coleções Oficial, essa linda moeda de um cruzeiro do ano de 1978. Quero mandar aqui pessoal, um forte abraço aqui para os nossos colegas apoiadores aí do canal, que sempre deixam um comentário bacana de incentivo aí para a gente atingir as nossas metas. Para o canal pessoal, Ana Paula Lustosa, Cleide em Casa e Índia Poetisa. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações. Para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.